Bom, o tapa dela já era, filho. Ela dá um tapa na cara, cai duro no chão, não acontece nada. Vai dizer que foi mais rápido do que ele imaginou que seria. Foi o beijo mais rápido que ele tomou na vida. Pô, Lagão tá sem microfone, mano. Pô, queria zoar ele. Pessoal gosta do Lago. Ui, ele tava falando agora, pô. É, isso que eu ia falar. Ele tava falando agora com a gente, cara. Deu algum ruim no microfone. No outro grupo, o que ele tava falando? O pessoal assiste por causa do Lago, mano. Caraca, aí. O outro vídeo foi isso mesmo. Procurando. Cadê o Gaguinho? Não acredito, cara. Então, só por causa dele. Ele é uma celebridade, mano. Se ele criar um canal, já era pra mim, mano. Não vou ter espectador, não. Só eu mesmo e minha esposa. É, ele é celebridade. A gente deixa rolando aqui no telefone. A gente deixa rolando, né? Mas o pessoal assiste por causa dele, mano. Ele é o cara do... Pô, tô lançando o Bruno Mais aqui. Bruno Menos também. Renato Ramos, 1988. Caraca, caraca. Cregando a idade, sabe? E, ó lá. Pô, sabe como é que é, né? Me entregou a idade, mano. É, sabe como é que é, né? Fazer um charmin. Gostei, hein? Todo respeito. Isso, cara. Cadê onde está? Pô, tem uma missão aqui que é aprimore sua arma em uma bancada de aprimoramento. Acho que a gente... Não sei se vocês já fizeram essa. Eu fiz uma, acho que tem outra ainda. Acho que é duas vezes pra fazer. É, isso aí mesmo. Bora ver, bora ver. Ainda não gravei o mapa. Vocês sabem onde está tudo, né? Ainda não sei onde é as coisas. É só tu apertar na missão, cara. A missão acende, ela mostra. Um símbolozinho. Eu sei onde é a água, porque é azul. Nossa, isso é muito bom saber. Dá low. Opa, ele voltou. Aê, aê. Ô. Destravou? Ah, NUC 95. Meu nick também entrega a minha. Pô, já estava mutado só. Aquele dele estava 1900, aí é mais fácil de se ligar. Por que estava mutado? É dois? Ué, estava mutado? Estava fazendo uma máis parada aqui no celular. Ah, entendi. Supe difícil. Celular. Ah, a gente estava falando aqui que tem a celebridade do YouTube. A situação aqui do... Não pode falar YouTube. Caralho, tu fala de novo. Não pode falar o T. Não pode falar o T. Não pode falar o vermelhinho. Tu tem dado. Não pode. O vermelhinho.